Fala, combatente! Seja muito bem-vindo, já chega se inscrevendo no canal, já chega deixando o seu like e nesse vídeo eu quero falar sobre os dois tipos de candidatos que eu vejo que existem nesse exato momento que a gente está nas vésperas da prova da ESA da SpaceX, alguns concursos militares que vão acontecer agora no final do ano, né? Tem dois tipos de candidatos, tá? E aí eu quero que, de repente, você coloque aqui nos comentários no final desse vídeo que tipo de candidato você é e que tipo de candidato você pretende ser daqui a um ano. Por quê? Vamos lá, o primeiro tipo de candidato é aquele candidato que não se preparou, não estudou, não fez o dever de casa, não fez o que deveria ser feito e nesse momento ele está desesperado, né? Desesperado, correndo atrás do biso mágico, do segredo de como que ele pode, de repente, superar todo esse ano de cagação de pau que ele teve, né? Em pouco tempo, em um mês, em 15 dias. Então esse candidato, cara, é o candidato que eu não desejo que você seja. Se você está nessa posição, se você está nessa situação agora, ótimo. Agora você tem que identificar que você está nessa posição por única e exclusiva culpa sua. E aí o que você tem que fazer? Você tem que corrigir o seu caminho para o ano que vem. Porque muito provavelmente nesse ano, cara, você vai se ferrar no concurso. Isso é fato, tá? Então aceita logo isso. Muito provavelmente, se você não fez o que você deveria ter feito, o que você sabe que tem que ser feito, muito provavelmente você vai tomar pau no concurso. E vai lá e toma pau, tá? Porque essa paulada vai te ensinar, tá? Então, se você está nessa posição, o que você tem que fazer? Corrija o seu rumo, corrija as suas atitudes para o ano que vem. E a gente tem o segundo tipo de candidato, que é aquele candidato que está ansioso, está nervoso e tudo mais, mas ele vem fazendo o dever de casa, ele vem fazendo o que deve ser feito, ele vem estudando, ele começou a estudar com antecedência, ele já está na etapa de revisão, ele já está de saco cheio de tanto estudar. Eu, por exemplo, nas minhas vésperas da prova da SPCX, cara, eu já estava de saco cheio, eu já tinha feito tanta questão, eu já sabia tantas fórmulas, eu já tinha tanto conhecimento na minha cabeça, que é como se fosse um balde cheio de conhecimento na minha cabeça e eu tivesse louco para despejar aquele balde. Então, se você está nesse, se você é esse tipo de candidato, parabéns, cara. Calma, tenha calma, fique tranquilo, continue com as suas revisões, continue utilizando o seu tempo de modo eficiente e saiba que você está mais próximo da sua aprovação do que você imagina. Se de repente você não for aprovado esse ano, cara, porque pode acontecer, nem todo mundo, não basta ser bom para ser aprovado num concurso militar, tá? Então, nem todo mundo que é bom vai passar, isso é fato. Se acontecer de você não passar, de você ir mal e você tiver mais oportunidades, mais anos para fazer a prova, continue, continue, porque você já está chegando lá, você está cada dia mais perto. E o grande erro que eu percebo que muitos jovens fazem é justamente desistir. Então, se você é o primeiro candidato, aquele candidato que cagou o pau, que, porra, não estudou, que agora está desesperado, está vendo que o dia da prova está chegando, está vendo que não tem mais o que fazer, ou está procurando aí estudar em um mês o que deveria ter ajudado, se você é esse candidato, você ainda tem condição de passar no concurso, tá? Você ainda tem. Agora, seja realista, corrija o seu rumo, corrija as suas atitudes para o ano que vem. Vá lá, faça a prova, leve sua cacetada, saia humilhado da prova, isso faz parte, isso é importante, saia humilhado da prova, mas saia com raiva. Por que eu fiz isso? Por que eu abri mão de um ano da minha vida? Então, saia humilhado da prova e na segunda-feira comece a estudar com raiva, utilize esse sentimento a seu favor, tá? E se você é o segundo candidato que eu falei, que está preparado, que está fazendo aquilo que deve ser feito, calma, mantenha a sua calma, continue com as suas revisões, continue estudando, utilizando o seu tempo de maneira sábia, tá? Dê um foco a mais naquelas disciplinas, naqueles exercícios que você sentiu grande dificuldade, revise isso, tá? O que é seu está guardado? Se você está fazendo a sua parte, você vai ver que os outros candidatos são pessoas iguais a você, são seres humanos iguais a você. Então, você não está concorrendo com o extraterrestre que tem dois cérebros e é super inteligente, não. Você está concorrendo com jovens como você que se esforçaram para estar lá também, tá? Então, fica tranquilo que vai dar tudo certo. E você? O que é que você é hoje? Qual tipo de candidato? Candidato 1 ou candidato 2? E daqui a um ano, que tipo de candidato você vai querer ser? Porque se de repente você é o candidato 1 agora, você pode escolher, daqui a um ano, não ser o candidato 1 de novo. Você pode ser o candidato 2. Tudo depende de quem? Depende de você, tá? Então é isso. Espero realmente que você tenha gostado desse conteúdo. Fico muito feliz aqui de ver os comentários de vocês. Nem sempre eu consigo responder todo mundo, mas eu tento ao máximo responder lá no Instagram também. Então, muito obrigado por acompanhar aqui o meu trabalho. E eu espero que esse vídeo me tenha servido para te ajudar, para te dar algum bisu, para te dar alguma dica. Beleza? Fé na missão, fica com Deus e até a próxima. Tchau, tchau.